Rapaziada, é o seguinte, no último vídeo vocês viram que a Natália tava fazendo uma trilha e encontrou simplesmente uma casa que tava meio abandonada. Olha isso gente, que casinha bizarra. Ó, a porta tá totalmente destruída. Tem um buraco aqui do lado e tem uma janela que dá pra ver mais ou menos. O que que você acha que é aquela casa, amor? Ah, meu bem, sei lá, parece uma casa de bruxa, tá? Que bruxa? Bruxa, casa de bruxa. Eu não acho que é casa de bruxa não, tá? Eu acho que é uma casa abandonada e inclusive... Normalmente essas casas abandonadas escondem segredos. É, meu bem, exatamente. Eu tenho certeza que é uma casa de bruxa, eu escutei risada. Ah, risada pode ter sido qualquer pessoa, pode ter sido alguém que tava fazendo a trilha também e deu uma risada, entendeu? É uma risada de bruxa. Tá, enfim, o que que você acha da gente ir até lá agora e eu ver isso com meus próprios homens? Inclusive a gente vê se tem alguma coisa lá dentro dessa casa. Ah, meu bem, você quer voltar lá, você sempre faz isso. Olha, se você não for, eu vou sozinho. Vai querer ir ou não? Ah, meu bem, eu vou ter que ir, né? Se não você vai sozinho lá. Então, bora, não vamos perder muito tempo não, que eu fiquei curioso pra ver essa casa abandonada no meio da floresta. Beleza, rapaziada, já tamo aqui na trilha. A Natália tá me levando até o lugar onde ela falou que tem essa casa abandonada. Amor, você disse que eu já passei por ela, mas eu não lembro de ter passado por nenhuma casa abandonada, não. Meu bem, você passou, a gente só não tinha reparado, entendeu? A gente passou lá várias vezes. Ah, eu não lembro disso, não. Mas enfim, vamos seguir reto e ver se realmente existe essa casa abandonada. É, gente, o problema é que aqui agora, mano, vai ficando cada vez mais fechado, tá ligado? Sei lá, tá me assustando. Eita, você ouviu um grito? Eu ouvi alguma coisa, meu bem. Pois é. Foi um grito parecido com esse que você viu? Meu bem, foi uma risada, foi uma risada, você não escutou? É, estranha essa risada. Mas às vezes, sei lá também, às vezes tem alguém que fica se divertindo aqui perto e tá gargalhando, entendeu? Enfim, vamos continuar que eu preciso ver essa casa abandonada com meus próprios olhos. Algum tempo depois... Rapaziada, chegamos aqui. Nesse lugar onde tem essas casas vazias, né? E aí, meu bem, onde que é essa casa abandonada que você falou? Vem, vem cá que eu vou te mostrar. Tá. Olha só. Aqui tem a lagoa, né? A gente não tinha reparado porque a gente só olhava pra lá. Certo. Mas agora, olha só. Quando você vem aqui, olha bem ali embaixo. Caramba, isso é um... Caramba. Mano, a gente normalmente passa ali em cima, então a gente não vê que aqui realmente é um lugar abandonadaço. E você não foi até lá pra ver o que tem lá dentro? Meu bem, claro que não, né? Tá, entendi. Eu vou lá agora, tá? Não. Por que não? Você não vai. É sério. É, eu tenho certeza que isso é uma casa de uma bruxa. E se ela aparecer? Bruxa? Não tem nada a ver com cara de bruxa isso aqui. Eu tô falando sério, meu bem. Ela pode aparecer a qualquer momento. Não, não, não. Calma, ó. Fica com a minha mochila. Que eu vou descer e vou ver o que que tem ali dentro, tá? Espera aí. Fica de olho em mim aí. Vamos lá. Acho que eu tenho que pisar aqui e pisar aqui. Beleza. Caramba, o mar tá alto, mano. Significa que essa casa realmente tem muito tempo que ninguém nem vem nela. Olha isso. Tem um buraco aqui do lado. Que dá até pra ver lá dentro mais ou menos, ó. E não parece que tá muito cheio, não. Olha isso, mano. O tijolo tá quase aparente aqui já. Ô, de casa. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Ué, meu bem. Não parece que tem ninguém aqui, não. É, você tocou na porta. Você acha que alguém ia falar oi? Tô aqui. Ué, mas vai que a casa é de alguém. Deixa eu entrar. Tô entrando, hein. Caramba, entrei. Entrei, mano. Uai, amor. Não tem nada aqui. Tem umas coisas meio jogadas, como se tivesse realmente abandonado. Mas nada além disso. Inclusive é estranho, porque não tem nem luz aqui no teto. É, olha, tem uns negócios de madeira. Eita. O que é isso que caiu? Uai, mano. O que é isso? Mano. Isso é uma vassoura de palha? Amor. Amor. Você não vai acreditar no que eu encontrei. Olha isso. É uma vassoura. É, meu bem. E quem que usa vassoura? Olha, meu bem. Qualquer um usa vassoura. Você pode pegar ela aqui, ó. E pode começar a varrer as coisas, tá vendo? Meu bem. Essa vassoura não é pra varrer. Essa vassoura é da bruxa. Ela deve usar pra voar. Pera aí. Realmente, bruxa usa vassoura nos filmes. Mano. Ah, meu bem. Mas aí também é imaginação demais, né? Achar que isso aqui é uma vassoura de bruxa que usa pra voar. Vou te provar que não é. Quer ver? Olha só. Deixa eu subir aqui de novo. Beleza. Toma. Segura a câmera pra mim. Eu quero ir embora. Vamos ver se você quer a vassoura de bruxa? Ah. Se for vassoura de bruxa, tem que voar, né? 3, 2, 1 e... Meu bem. Para com isso. Não foi, tá? Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Vai. Vai. É sério. Não tá voando, tá? Não é vassoura de bruxa. Meu bem, é só a bruxa. É só com a bruxa que funciona. Porque ela tem uma magia. É uma vassoura que parece zero utilizável, né? Olha só. Não dá nem pra varrer nada com isso direito. Amor. Peraí. Se a vassoura dela tá aqui, ela deve estar por aqui em algum lugar nessa floresta, meu bem. É melhor a gente ir embora. Meu bem, esquece essa história de bruxa. Quer ver? Ó. Segura essa vassoura. Você não quer... Tá, deixa ela aqui no chão, então. Deixa ela aqui no chão por enquanto. Eu vou voltar lá e vou ver se tem mais alguma coisa. Porque quase que eu não vi essa vassoura, Manela. Porque ela caiu. Por isso que eu vi ela. Meu bem, é melhor a gente ir embora. É sério. Relaxa, meu bem. Se a casa tá abandonada desse jeito, vamos supor que a casa seja de uma bruxa. Pelo visto ela abandonou a casa dela, né? Meu bem, claro que não. Às vezes ela deixou a casa assim pra fingir que ela não mora ali. Ah, eu não acho. Eu não acho nem que seja casa de bruxa, tá? Mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá. Pelo visto a vassoura tava encostada aqui. Então pode ser que tenha alguma outra coisa interessante nos cantinhos, tá ligado? Tem um saco ali estranho. Peraí, o que que é isso aqui? Caramba. Olha isso. Amor, encontrei mais uma coisa meio bizarra aqui. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não faço ideia do que seja isso, parece uns frascos. Esse tem uma pimenta, não é? É, isso tá estranho, tá? E esse aqui tem algumas coisas meio estranhas também. Não faço a menor ideia. Que coisa estranha. É, isso, isso eu achei estranho. Isso realmente eu achei estranho. E a vassoura não? Não, a vassoura também é estranha. Ai. Ai. Agora eu vim mais perto, tá? Meu bem, vamos embora. É, é, tá, 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 vamos embora, vai. Vai, porque realmente não era pra ter essa risada aqui perto agora. Uma coisa foi eu escutar a risada lá no caminho. Mas agora eu escutar a risada aqui, realmente, tem alguém nos observando. Amor, vamos embora daqui correndo. Algum tempo depois. Rapaziada, acabamos de chegar em casa e vocês não vão acreditar, mano. Olha o que que a Natália acabou trazendo, mano. Ela sem querer esqueceu e acabou trazendo isso. E isso a gente muda aqui da casa da bruxa, mano. Quer dizer, da bruxa não. Porque eu, a gente não sabe também se aquilo é casa de bruxa, entendeu? Eu acho que não. A Natália já acha que realmente aquelas risadas estavam sendo muito bizarras, tá? Mas agora, o mais bizarro é isso aqui que tá aqui em casa. Eu não sei de quem que é isso aqui. Isso aqui tava num lugar que tava totalmente abandonado, né? E pra falar a verdade, eu não sei como que essa pimenta não apodreceu. Olha isso, ela tá novinha. Será que foi feita alguma coisa diferente pra ela ficar assim? Por que será que era usar isso aqui? E esse negócio aqui, mano? O que é que deve ser isso aqui? Sério, tem várias perguntas, várias coisas que eu preciso saber. Eu vou fazer o seguinte. Agora já vai começar a escurecer. Então amanhã, assim que o dia clarear, eu vou tentar pegar meu drone e ir até lá. Eu vou até aquela casa abandonada com o drone. Vou tentar sobrevoar ali a área pra ver quem que tá fazendo essa risada no meio do mato. Eu não sei. Às vezes tem um campo de futebol ali e a galera fica rindo, tá ligado? Se divertindo ali. Só que a gente não conseguiu ver, né? Não conseguiu enxergar além da mata. Enfim, vou sobrevoar de drone. Vou tentar descobrir o que que é aquela casa, de que que é aquilo. Por que que tá abandonado daquele jeito. E assim que eu tiver alguma resposta, eu posto aqui pra vocês. Rapaziada, eu tô no computador aqui agora, pesquisando como que é a casa de uma bruxa. E olha só os resultados, mano. Nenhuma dessas casas parece com aquela casa que a gente tava vendo, vocês concordam? Aquela casa parece que era um cômodo que alguém sem querer, sei lá, deixou abandonado e largado por aí. Eu não acho que aquela casa parece com uma dessa. Nem com uma dessa, mesmo que essa também esteja no meio da floresta. Agora, essa aqui já parece um pouco mais, olha só. Essa também tá no meio da floresta. E não é igual nos filmes, tá vendo? Só que essa aqui tem telhado, a que a gente tava vendo lá, ela não tem telhado. Então, ah, não sei não, tá ligado? A Natália tá falando que aquilo é uma casa de bruxa, mas pra mim aquilo é só no cômodo abandonado, entendeu? E aquela vassoura... Pera, como que é uma vassoura de uma bruxa? É, pra ser sincero, as vassouras tão até parecidas, olha só. Olha só, ela pareceu muito com essa aqui. E pelo visto também, mano, é feita com uma palha meio seca aqui na ponta, tá vendo? Olha só pra que que a vassoura é usada. Pelo visto, nos desenhos pelo menos, as bruxas usam a vassoura pra sair voando. Mas vocês viram que eu tentei e não saí voando, entendeu? Então, eu acho que não funciona não. Aquilo ali é só uma vassoura pra limpar mesmo. Enfim, mano, eu acho melhor a gente analisar com calma isso tudo. Eu vou voltar lá amanhã com o drone. Até porque, como vocês podem ver, a janela ali, ó, já tá de noite. E aí eu consigo dar uma volta ali na região pra ver se realmente tem alguém morando por ali ou não, né? Agora, foi bem estranho porque aquela risada que a gente escutou parecia que alguém tava vigiando a gente, mano. Porque a risada aconteceu num ponto e depois aconteceu num outro ponto que era muito longe do primeiro ponto, tá ligado? Então, não faz sentido ser um campo de futebol, sendo que o campo de futebol teria que ter mais de um quilômetro de distância pra a risada ficar nos dois lugares. Vocês tão conseguindo entender o que eu tô falando? Enfim, tudo isso tá muito estranho. A gente vai voltar lá naquele lugar. Só que na próxima vez que a gente voltar lá, vai ser muito mais preparados. Eu vou descobrir se aquela casa é um lugar abandonado aleatório. Ou se realmente é algum tipo de casa de bruxa. A gente vai voltar lá naquele lugar.